Olá, amantes de produtos diferentes e compras pela internet, bem-vindo a um novo vídeo. Hoje vou compartilhar com você 10 produtos que são incríveis, e é muito fácil de encontrar no site Aliexpress e tem preços bem acessíveis, então vamos começar. Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL